Picasso dizia que sempre que a sorte encontrava, eu encontrava trabalhando. Eu posso dizer a mesma coisa, as adaptações existem várias, porque afinal de contas, ao longo da minha carreira, eu encontrei mestres que se transformaram em amigos. E hoje, 12 de abril de 2019, eu tenho ao lado uma figura que todo mundo sabe que eu sou fã e que está completando 50 anos de carreira e, para minha sorte, nós vamos comemorar juntos aqui no segunda edição. Parabéns pelo cinquentenário de jornalismo. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Eu posso dizer o mesmo que uma das grandes figuras que eu encontrei nessa trajetória foi realmente que a gente está aqui do meu lado, e estamos juntos mais uma vez, isso é muito bom. Deixa eu dizer outra coisa, Hemingway já escreveu que Paris é uma festa, mas a vida desse homem também é uma festa, rapaz. Para quem não sabe, começou na Folha da Tarde, passou por vários outros veículos, foi editor, eu ia dizer quase diretor de redação, mas não, foi editor-chefe da Playboy, correspondente de Fórmula 1 e viu grandes acontecimentos quando correspondente na Europa. É verdade, é verdade. Permitam-me, ou permitam-me, Filipe, uma reminiscência pessoal. Como disse o Filipe, na data de hoje, 12 de abril de 1969, há 50 anos atrás, com 19 anos de idade, eu iniciava a minha carreira jornalística na redação da antiga Folha da Tarde de Porto Alegre. Num tempo de muitos jornais, a Folha era um dos mais importantes, eram tempos difíceis. Naquela época existia a censura e os jornalistas não podiam trabalhar livremente, bem ao contrário do que ocorre hoje. Tive a sorte de atuar como correspondente na Europa. Em Paris, fiz a cobertura da Conferência de Paz, que encerrou a Guerra do Vietnã. Em Roma, a volta do ex-ditador Perón à Argentina e o terrorismo das Brigadas Vermelhas. Trabalhando como correspondente em Portugal, na França e na Itália, aprendi quase tudo o que sei, inclusive a cozinhar, Filipe, a cozinhar. A necessidade me fez isso. A necessidade me fez aprender a cozinhar. Nos textos que eu escrevia, procurava repetir a simplicidade e o sabor dos meus pratos. Simplicidade e sabor, uma fórmula que uso até hoje. Prova disso, as receitas de amanhã no Anonymous Gourmet. Churrasco na pressão e Chico balanceado. Querido, parabéns. Uma honra estar contigo aqui no SBT, sabe disso? Para todos nós da redação, sabe? A gente aprende contigo a cada vez que tu vem aqui. E tuas histórias, as tuas reminiscências são nossas. Está na hora de fazer aquela biografia, está certo? Então tu vai ser o meu biógrafo. Vou ser teu biógrafo. Parabéns, parabéns mesmo. Tá bom.